Oi meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui com vocês para mais um vídeo. Esse vídeo hoje é a respeito do cano de 12 polegadas e o cano de 24 polegadas, ok? Então pessoal, hoje eu estou aqui fazer um vídeo, esse vídeo é para marcar a velocidade do cano de 12 polegadas e o cano de 24 polegadas. A caçadora está com 200 bar, vocês podem ter visto no vídeo anterior que nós fomos obrigados a baixar a força dela para que ela ficasse com melhor desempenho, melhor rendimento com esse cilindro e essa válvula aqui. Então nós abaixamos em muita velocidade dela. E hoje a gente vai fazer um teste bem simples para matar uma curiosidade de vocês e minha também, tá? Temos aqui o cano de 12 polegadas, tá? Bem curtinho, ó. O cano de 12 polegadas, bem curtinho, tá vendo? Esse aqui é supressor, tá? Foi uma adaptação que a gente fez aqui, não vai ser assim, tá bom? E o cano de 24 polegadas, tá aqui. Os dois ajustes da mola estão iguais, ó. Mesma distância, tá vendo? Os dois ajustes de mola aqui estão iguais. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um teste de velocidade para saber o quanto o cano de 12 polegadas perde para o cano de 24 polegadas e para matar alguma curiosidade de vocês, tá? Vamos lá? Vou tentar fazer um vídeo aqui praticamente sem corte, tá? Deixa eu voltar esse supressor aqui. E vamos começar com o de 12 polegadas. Que está aqui, ó. Vamos colocar aqui o de 12 polegadas. O chumbo que a gente vai testar é o Sonic. O Sonic é de 1 grama, tá? Está aqui. Deixa eu ligar o cronógrafo. Cronógrafo ligado. Vamos colocar ele marcando no cronógrafo. Marcando no cronógrafo. Vamos aqui colocar o cano. Vamos colocar aqui. Eu acho que aqui vai dar certo. O cronógrafo está zerado. Chumbo de 1 grama. Vamos começar por baixa. Depois aumentar para alta. Ok? Baixa. Embaixa. Vamos ver. 532. Vamos atirar em alta. Em alta, 1.059. Agora vamos trocar. A mola fica. Vamos colocar o cano de 24 polegadas. Quero ver aonde existe uma caravina que você troca o cano tão rápido assim. Não existe. Vamos colocar um pouquinho para trás aqui. Vamos colocar em baixa. Vamos ver. Em baixa. 480. Vamos colocar em alta agora. 1.248. Vamos aos finalmentes aqui. Olha lá. Caçador com cano de 24 polegadas. Em alta potência. Deu 1.248. Terceiro tiro dela que foi em baixa. 480. Em alta no cano de 12 polegadas. 1.059. E 532 em baixa. Voltando lá. Agora fica a curiosidade. Vocês viram o seguinte. Que em baixa potência. O cano de 12 polegadas. Rendeu mais velocidades que o de 24. E em alta potência. O de 24. Rendeu mais velocidade do que o de 12. Vocês sabem por quê? Então fiquem ligados no nosso canal. Que logo a gente explica para vocês. Valeu? Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.